A política brasileira, todo mundo sabe que deveria ser uma coisa bem séria. Principalmente durante os debates, onde seria pra você discutir sobre os projetos, as propostas que você tem pra cidade, se você vai construir mais hospitais, se vai cuidar dos pobres. Mas, hoje em dia, não é mais. Hoje em dia, virou isso aqui, ó. Datena agride Marçal com cadeirada durante o debate São Paulo. Chamado de arregão, Datena alega que perdeu a cabeça. Pablo Marçal diz que fraturou Costela. Cara, isso é absurdo. Eu nem moro em São Paulo, mas óbvio que eu vou ter que reagir a isso. Afinal de contas, o debate está se tornando uma das coisas mais engraçadas de todos. Principalmente em São Paulo, né? Então, ó, aqui nós temos um vídeo. Veja imagens inéditas do Datena agredindo o Pablo Marçal. Você não é homem? Ó. Olha! Vai! Não! Olha! Vai! Escrila, meu brother! Cara, eu confesso pra vocês que eu já tinha visto no Instagram hoje cedo, mas, cara, olha a lapada que pegou na orelha dele. Olha! Vai! Não! Agora a pergunta é como é que ele fraturou a costela se foi na cabeça, né? Mas beleza, vamos continuar vendo. Infelizmente, o Marçal precisou sair do debate às pressas em uma ambulância. Pablo Marçal está ferido. Nossa! A cadeira... O Datena gordinho é sinistro, meu brother. Tome cuidado com o Datena, hein? Os gordinhos são cabulosos. Eu sou gordinho, não posso falar de gordo, hein? Olha lá o Pablo Marçal, mano, triatleta, indo pro hospital. Na minha opinião, eu acho que não precisaria ir pro hospital dessa forma. Não sei, não fui eu que levei a cadeirada. Mas pelas imagens, pelas imagens, não parece ter sido tanto assim. Talvez tenha feito mais isso pra causar um grande impacto e conseguir mais votos. A pergunta vai ser dirigida a Pablo Marçal e o Datena tem 30 segundos pra sua pergunta, por favor. Olha, eu me reservo o direito de não perguntar nada pro Pablo Marçal. Peidou, né? Porque até agora ele subverteu... Peidou demais. ...na perspectiva desses debates, transformando em mero programa de internet dele, onde ele mesmo disse que ganha milhões. Então a minha pergunta para o Pablo Marçal, até que ele mereça uma pergunta e se restabeleça, o princípio democrático é o silêncio. Candidato Marçal tem um minuto pra sua resposta. Esse cara peidou. Obrigado, dá pena. Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe. Homem é homem, mulher é mulher. Isto é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém que é Jack. Exata, pra quem não sabe, em 2019, o Datena, ele foi acusado de assédio. Por isso o Pablo Marçal utilizou isso. Tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. Essa pessoa dá pena. Eu queria que você pedisse perdão pras mulheres, o processo que corre. É só ir no Google e digitar. Você tá pagando algum, não sei, talvez milhões pelo silêncio dessa mulher. Eu acho que é isso, funcionária da Band. Aproveita, eu nem entraria nesse rumo com você, já que você tá me tratando assim como idiota. Pegue uma pergunta de idiota e explique e peça perdão pra todo eleitorado feminino do Brasil inteiro. Você é querido, né, por alguns. E é difícil, porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar pra ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada. Mas você, eu quero saber, você tocou na venda dela? Como é que foi essa questão do assédio sexual? Isso é muito pesado a forma como ele fala. Olha a cara do tiozinho ali, né, o jornalista, tá? Candidato da Tena tem 30 segundos pra sua réplica. Foi uma acusação e a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. Ministério Público arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas pra mim, pra minha família. Foi um desgaste grande pra minha família. Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Ela pagou uma transação penal. E o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente acusado e condenado. Caraca, mano. Ô, o jornalista, ele fica com uma cara que ele não sabe nenhum o que dizer. Tá parecendo eu, porque, na moral, é um farpando o outro. No último debate, você vê até mim, parecendo aquele cachorro que corre atrás da moto. E a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada. Assim como você não vai fazer, porque se você não tem controle emocional num debate, imagina, na Prefeitura de São Paulo. Fala o nome do banco que eu faço o Pix agora. E prova que você é só um mentiroso comunista. E fez, sim, assédio sexual. Teve que pagar milhões pra pessoa ficar calada. E você precisa saber disso. É, tem gente aqui que não respeita a mulher. Essa pessoa se chama da pena. E da pena mesmo. Da pena? Da pena. Ô, da pena. Da pena. Muito bom. Você falou em uma entrevista que você arrependeu que você entrou numa eleição errada. Acho que você tava feliz por ser o único fora da política. E eu tive que entrar aqui pra tirar esse consórcio comunista do Brasil, no qual você faz parte. A gente quer saber que horas que você vai parar. Já abandonou a entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o da pena vai parar com essa palhaçada que ele tá fazendo aqui? Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Ah lá, foi. Você não é homem? Mano, é muito bom isso, cara. Pelo amor de Deus, dá a pena ali. Depois ele solta só um... A cara da felicidade do Pablo Marçal, nem tentando se defender. Queria que isso acontecesse, bem provavelmente, para conseguir mais uns votos. Olha a cara do jornalista, mano. Olha o zoião dele. Nossa, nem a tiazinha que faz as narrações aqui pra surdo, né? Aí aqui no site da Globo já tem, ó, falando que ele fraturou a costela. Só que se você assiste, cara, fica meio claro. Olha só isso aqui, ó. Olha isso. Na minha opinião, não pegou a costela, não. Mas ele tá lá e tá internado, né? Aqui nós já temos um vídeo de nosso querido Pablo Marçal no hospital. E aí começaram a assaltar já o grau. Sexto arco postal, aqui à direita, teve uma linhazinha de fratura, tá? Caraca, mano, o gordinho do Dateno conseguiu arrebentar o Marçal. Como você tomou um diclofenaco na ambulância, eu tô pedindo alguns amiguinhos de sangue só pra gente ver tua função renal, porque se for o caso, o anti-inflamatório é uma boa alternativa para adultos. Cara, tá mó na paz, mano. O batimento dele tá 77. Ele tá tipo assim, ganhei. O cara já é multimilionário, né? Então esse aqui é o nosso querido amigo Pablo Marçal no hospital, velho. Quando eu vi que ele saiu de ambulância, eu não achei que era nesse nível, não. Mas que agora nós vamos ver o Dateno, o que ele tem a falar sobre que era agredido. Eu queria saber como é que um cidadão que acha que eu cometi o que ele disse que eu cometi de uma forma mentirosa, que ele foi julgado e condenado pelo crime que ele cometeu. É, realmente. O Pablo Marçal, pra quem não sabe, ele foi julgado, condenado, realmente deu ruim pra ele. Já o caso do Dateno, assim, ele foi acusado, mas a pessoa depois retirou a acusação. Não pode falar que ele é um assediador, até porque ele não foi condenado. De roubo virtual, eu não. Então, eu, de forma alguma, só você consultar aí, é pra você ver que o caso foi todo aquivado. Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós, na nossa família, sofremos com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve três AVCs e morreu muito por causa disso. É, é bem pesado mesmo, né? Aqui no canal do Histórias Apaixonantes, nós temos os melhores momentos de Pablo Marçal versus o Dateno no debate. A gente vota em São Paulo? Não. A gente tem um porquê assistir? Não. Mas a gente vai assistir, né? Boa noite a todos. Pra quem não me conhece, eu sou o Pablo Marçal, próximo prefeito de São Paulo. A pergunta, por favor, candidato, é o minuto. Já tá contando o tempo? Já, já tá contando o tempo. Já tava falando já, é só soltar o tempo. Por favor. Quem vai responder, por favor? O Bôlis. O Bôlis. Muito bom. E a pergunta... Eu posso fazer ela durante um minuto, certo? Não, já descontou esse tempo. Então por que você interrompeu? Tá, ok, então, um minuto. Ok, eu interrompi, tudo bem. Mano, eu não sei quem tá mais perdido ali, né? Se é o Marçal ou se é a jornalista. Pode prosseguir um minuto pra pergunta, então. Boa noite a todos. Eu sou o Marçal, próximo prefeito de São Paulo. Você viu aí na pesquisa da Veja, na pesquisa da Veritá, mais de 30%. Imagina a pesquisa que eles forçam pra gente ficar atrás e a gente já tá liderando. Imagina quando eles encontrarem a punição na zona. É, assim, eu não conseguiria acusar, certamente, uma... Essas empresas que fazem as pesquisas assim, mas... Minha pergunta é pro Bôlis. Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? Ah, não. E se ele puder responder, se ele nunca experimentou nenhuma substância alucinógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele nunca experimentou... Maconha? O que ele tem contra as pessoas que fazem esses usos de substâncias? Não que eu use, não uso. Vamos cantar desfiles desses... Ah, não, mano. Isso aí eu vou ter que assistir isso. Entre outras mil és do Brasil, ó Padre amada. Desfiles? Desfiles deste sol és mãe gentil. É, realmente assim. É bizarro. Como é que faz pra destruir o senso patriótico desse país? Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso e vão descobrir... Cara, o negócio é, eu acho que o debate era pra ser assim, o Marçal perguntar Bôlos, o que você vai fazer em relação às UPA? A UPA não tá conseguindo atender o tanto de gente. O que você vai fazer pra isso? E ele responder. Mas não, tem que responder porque ele cantou o hino nacional em neutro. Ficou claro agora por que ele zomba da carteira de trabalho? Porque ele tem uma condenação na justiça trabalhista por humilhar os seus próprios funcionários. É, realmente assim. Eu acho que o Pablo Marçal, ele colocou o nome do tênis dele em homenagem ao funcionário dele que morreu em uma maratona surpresa. Ele teve uma parada cardíaca no quilômetro 15. Daí ele foi e colocou o nome do funcionário no sapato, cara. Chega a ser bizarro isso, mas tá bom. Existem dois bolsonaristas ligados ao banditismo, candidatos a prefeito dessa cidade. De um lado, esse que tá aqui, o Marçal. Ele é o bolsonarismo puro sangue, da mentira, da bravata e tá relacionado com o crime até o pescoço. É, Bôlos, mas você também, meu amigo, você invade casas. Foi preso por dar golpe em senhoras de idade e dois assessores dele, além de tudo, trocaram carro de luxo por cocaína. É por isso que ele é tão viciado em mentir. Falando de bandido, o artigo 312 do Código Penal, que fala de peculato, que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha pra ficar mais bonito pra pobre não entender. Realmente. Esse senhor que tava falando aqui agora, no qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas, ele apoiou e institucionalizou isso na Câmara Federal, no Conselho de Ética. Gosta de me chamar de bandido. Gosta de falar que eu sou isso e aquilo. Só que ele não responde nenhuma pergunta. Eu acho que ninguém responde pergunta de nada, né? Porque não tem, né? As perguntas são ataques. Correndo risco da quadrilha voltar àquela quadrilha do Petrolão, aquela quadrilha que deu o rombo fiscal agora de mais de um trilhão de reais, pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões, ou tá desliberando ainda pelo fundo eleitoral. Eu tô aqui com a cara, com a coragem, sem fundo eleitoral. Eu acho que o Boulos, ele deveria usar o fundo eleitoral pra comprar um carro. Olha o carro do Boulos aqui, ó. Boulos usou um Celtinha 2010 em campanha à Prefeitura de São Paulo. É, vamos dar uma pulada, vamos vir pra parte mais interessante, que é o da Atena e o Pablo Marçal. Afinal de contas, o Marçal levou uma cadeirada. Nós temos que ter a obrigação de entregar a criança alfabetizada aos oito anos de idade. É, nós temos que ter... Esse cidadão tá me atrapalhando. É igual o negócio da quinta série, velho. Fica o cara ali do lado fazendo os sinaizinhos, sabe? Quando você ia rezar, todo mundo reunido em volta e você fica fazendo aquelas caretas pra quem tá com o olho aberto ficar rindo. É igual. Eu quero o meu direito de voltar a responder. Temos que criar especificamente... É, o da Atena tá gaguejando. Um sistema nas creches de mais duas horas. Duas horas a mais pras mães poderem pegar os seus filhos da creche. É, eu acho que isso que o da Atena falou realmente poderia ser, cara. O meu eu de hoje apoia isso. Agora se você perguntar quando eu era criança, eu não queria esse negócio de escola integral, não. O cidadão me interrompeu, mas eu passei. O Ricardo não disse a verdade quando o da realidade, ele disse que nós estamos na frente de muitas capitais. O cara fica ali, mano, fazendo várias poses. A Atena quer combater o crime organizado. Fica só com o TP, o teleprópter lá. Nunca fez nada. Eu entendo que você... Você é um playboy multimilionário. Não entende nada do que você tá passando. O Pablo Marçal chamar o da Atena de playboy multimilionário, ele não é exatamente também? Ficar mandando pau no PCC aqui é fácil. Eu quero ver você indo lá na rua, onde o pau quebra. Nunca teve o celular roubado. Ir no TP, macho. E chama todo mundo de bandido. E eu vou contar aqui o que vai acontecer no dia 6 de outubro. O Pablo Marçal no primeiro turno. Ele vai ligar para o time de escuta. Olha lá, Atena, ativando o modo saiadinho. Querendo ir pra cima. Para decidir contrato. Olha, esse sujeito que disse que eu ligo para pedir contrato, me ligou um dia antes do debate da Band para tentar armar comigo, eu atacando o Ricardo Nunes e ele atacando o Boulos. Eu falei, rapaz, isso não é ético. Você não pode ligar um dia antes para mim e pedir para que eu atacasse um dos candidatos. Se você quiser conversar sobre outra coisa, que não seja isso, que seja dentro da ética, converse outro dia. Só que eu não sabia o vagabundo sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet que você é. Senão eu nem teria atendido nem a primeira e nem a segunda ligação sua. E não quero atender nunca mais. Ligou para mim para que eu batesse. Eu acho que não vai querer atender nunca mais mesmo, né, mano? Porque pelo amor de Deus. Foi nessa cadeirada. O mundo diz que ele fosse bater no Boulos. Quero ver se esse cara tem coragem de dizer se isso é verdade ou não. Quero ver se ele tem coragem de dizer porque é um mentiroso, quanto mais, que mente para as pessoas e engana as pessoas na internet. Peço que enquanto um estiver falando, o outro se mantenha em silêncio. Então respeito, por favor. Por favor, Datera. Vem cá, ué. Datera, por favor. Nossa, ali é a hora que o Datera vai para cima agora. Fica aqui, ó. Vai, Datera. Datera é cabuloso. Segura essa, por favor, aqui no palco. Uma mulher desesperada, com medo do Datera meter a cadeirada nele. Mal sabe ela que isso aconteceria outro dia. Por favor. Está desequilibrada. Datera, por favor, não pode precisar de culpa. O Pabllo Marçal, ele desequilibra mesmo as pessoas, né? Datera, retornem, por favor. O Pato é você, cara. Pabllo, por favor. Enfim, pessoal, essa é a política brasileira. Assim, deixando bem claro, eu nem moro em São Paulo. Então, assim, eu não estou a favor de ninguém, tá? Então é isso. Beijo para a flor e tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.